Agora eu vou jogar um Pig Battle Comand get 100% skill Não tenho Q na tela Quero pegar esses dois Cris aqui Ué? Não é possível 2 Yashiro Vou pegar esse e o Heavy D Ele deixou o time americano pra mim E é o fim dele Hum, ele tem Charmy Charmy Ok, vamos lá Time americano E... Mais um tanque Não Vou colocar Yuri Ok Vamos 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 Time americano junto Bryan começa com resistência aumentada Já joga o life dele Já joga o life dele E aí E aí E aí E aí A parte do Bryan aumenta o Power Block Se eu não me engano Troca ou não Vamos deixar assim Vamos deixar assim mais um round Primeiro com Heavy D Primeiro com ela Pra aumentar o ataque E aí Com Heavy D Agora Agora a pergunta é Eu vou pra um desses dois Vou no Shin Vou no Shin E aí E aí E aí Vamos pôr logo Ok Ok Já vamos pôr esse aqui Bye 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 E aí Eu já mato o Chris Não tenho mais preocupação dele Assentar meu Chris E aí Ele vai ter mais dois Se eu não me engano Nossa Ela vai direto No Heavy Hammer Ele devia ter lutado Com a Vice Primeira Talvez matasse a vida E aí Tranquilo ainda Vamos pôr logo Ok agora Vou matar esses dois Tira um de trás Quem que vai ser Vamos ir na Charmy Eu posso tentar matar ela com um E com tudo na outra Vamos ver Já reduziu rage Ela não tem um É o último Então esse é o poder do Time americano Próximo Cula Cula no skill mode Vai sempre acertar dois Vai dar muito dano Vou pegar aqui Vou pegar aqui Jogação Nada bom Talvez eu devesse pegar mais DPS aqui Se ele deixar pelo menos Droga Vou pegar esse aqui então Ai 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 Ah boa Nunca precisava Eu tenho a dupla Kula e Raider Então com certeza vou durar muito Durar não Mata muito Eu acho que eu vou tomar dano primeiro Você coloca o Billy Acho que Eu acho que isso aqui tá bom Tava reclamando dos DPS mas não Vou deixar ele na frente Vamos ver se eu consigo Peraí Eu deixo ir na frente ou não? Eu deixo Ele vai lutar no próximo round A menos que ela foi aqui Uau Isso ai Eu deixo ele na frente ainda? Sim Vamos Sacrificar ele Ok vamos começar com o Raider Esses dois Esses dois não tem ult ainda Vou atacar esse cara aqui Ah droga O Kim vai acertar um Que eu Passei Sorte que eu não matei ele Se não Ia ter mais dois ult aqui Ia ser muito perigoso Eu podia ter trocado aqui Se ele colocou a Vice Eu não estou muito preocupado Eu não estou muito preocupado Vamos colocar Outro tanque Essa formação tá muito forte Já quase levei dois Eu vou tentar levar esses dois aqui Vou tentar levar esses dois aqui Nós matou O Ralf recebe resiste dele próprio E defesa do Kim Então ele está muito tanque agora É impossível ele atravessar Só que ele vai atacar atrás Então vai ser meio trágico Uau Deu o Silence Deu o Silence Ele devia pegar o Choy Com cada um Parece que o Ralf não vai morrer não Próximo round eu tenho ultimate de todo mundo Próximo round eu tenho ultimate de todo mundo E isso Certo Seu Yasuya não reviveu Deixa eu ver Seu Yasuya não reviveu Seu Yasuya não reviveu Apesar do Deu Tchau Estou pegando o pessoal bad aqui... ele vai pegar Kay... Vamos pegar o Kay e Heavy D, vamos ver se ele deixa passar... não, não deixa passar... Então dane-se o Lucky... Opa! Nada de sorte, só tanques... Tentar pegar esses dois aqui... Ele também não pegou nada de mais... Acho que ele tinha o Hider... Vou colocar o Kay já de cara... Ok... Heavy D, Lucky... E... Yashiro... Eu sempre coloco Yashiro no começo porque tem a chance dele reviver... Não vou colocar o Erosh... Eu só ia achar... Apoio o Hider... Tentar... Tentar! 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 o Rider ult mais tarde e vai direto no Lucky Nossa, eu não matei faltou o Lucky agora vai ter ult, espero que vá no FD Ah, não deixa eu pensar está meio perigoso agora posso tentar acabar o jogo vou tentar acabar o jogo ah, não tem ult dele vá sim vamos deixar o Lucky por último para matar o Goro tentar matar o resto com esses Yes Yes acho que se não tivesse dado crítico no Q não ia dar estava muito arriscado deixar passar aquele round lá Oxe! o pessoal aqui ah não pegar ele os melhores estão aqui nossa se eu for ele ia pegar ah, ele pegou groca nossa nossa senhora tem o tanques tem um vou pegar o resto pegou o Orochi Rider vamos deixar ele para depois vamos deixar ele para depois vamos deixar ele para depois nossa, tem muito muitos punais que eu quero vamos deixar o Shingo na frente acho que vai ter que ser assim então eu coloco o Shingo atrás mesmo não deixa ele sair será que eu carrego o Rage dele? acho que não acho que não nossa, eu coloquei a ordem toda errada mas tudo bem vamos no Board agora vamos no Board agora Se não me engano o próximo round ele tem ult. Vamos tentar chegar nele. Acho que não vai dar. Ai por que que eu fiz isso? Eu não confiei aqui que ele ia matar o Darth Vader. Vacia. Não foi tão ruim assim. Eu não posso colocar. Mary por causa dessa Charmy. Vamos já atacar primeiro. Vamos já atacar primeiro. Ojasim da sua. Meu Deus. Talvez eu não devesse ter. Não. Tudo bem. Estou sem ultimate. Acabaram os lutadores dele? Então está fácil. Ele não tirou. Não colocou ninguém na frente. Pode. Oxe. Eu amo você. O que você tem? Vamos lá, bebê. Vamos lá, bebê. Ah não morreu. Ah tudo bem, eu acho que já acabaram os lutadores dele, vou gastar todos os ultimeiros, então não tem problema. Não é ruim dessa né? Não, não é ruim dessa né? Não, não é ruim dessa né? Acabou. Vezo? Kei e o Roshi, pegou o Roshi Vou pegar Kei e o Heider Isso aqui pega esses dois ou não? Vou pegar o seu gassangue Not bad Ai ai ai... O Gal Ele pega Choi agora Vou deixar o Choi e pegar o Terry Pera ai Tá, vamos pegar... Takuma Ele tem... Biori e... Orochi Ok... Não, vamos deixar o Kei pra lá Vou caçar a dupla aqui de novo Vamos de... Terry Ele pegou primeiro né Vou atacar primeiro Vou atacar primeiro Deixa assim Vai carregar o ultimo jogo de começo Se eu tivesse colocado o Kei Talvez ele não sobrevivesse Se eu tivesse colocado o Kei Talvez ele não sobrevivesse Do Heider logo mais Vai matar ele Vai matar ele Nosso que ele tá fazendo Nossa, o que ele tá fazendo? O Terry perdeu o ult dele. O que pensar? Vai o tanque! Vamos colocar esse aqui de garantia se Orochi não morrer. Ah, morreram. Ah, reviveu. Tá, o... O Tioi tá com o ult agora, então... Tanto faz se eu atacar ele agora. Errei a ordem. Tinha que ter sido o Raider segundo. Grande chance do Orochi ter ult agora. Tá pensando... Caiu? Quitou? Tch. Tch. Deixar assim... Nossa! Como que ele tá dando todos esses bloques? Agora eu acho que vai ter o ultimo pressionado Você tá enrolando? A minha internet tá ok Não, caiu Rugal! Vem ficar que eu não vou querer muitos DPS Vamos tentar pegar alguma coisa melhor Nada aqui Tá, vou pegar esse aqui que é a única coisa que não é tanque Tchau 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 Vou colocar logo Isso aqui Ele vai tá cheio de tanque também né Tchau Eu tenho quatro Talvez eu colocasse dois tanques Vamos botar esses dois aqui Vamos no Daimon Tchau 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 Uau! Como que pode? Dois tanques e ele já estou perdendo. Vamos pôr esse aqui. Beleza. Não tem problema porque eu vou voltar com o que é? Como que chama? Eu esqueci o nome. Duelence! Nossa senhora! Ele vai ter os 2 ult Provavelmente vai atravessar algo pior, mas não vai ser o suficiente para levar ninguém aqui atrás Ah, eu posso pôr o meu 2st tank Vou cair e ir lá... Nossa vida! O Galvalo está agora? Ah não, ele está estourado. Nossa! Deixa assim. Vou cair ou não? Não. Colocou dois na frente, meu ganho vai brilhar. Coloquei ele atrás, mas não vai adiantar nada, porque ele vai morrer. Esses dois provavelmente vão ter ultimate no próximo round. Tá com a Teno. Ela vai morrer também. Vamos atacar com ela primeiro. Ai! Eu esqueci que o Gionet tirava. Eu ia ter ultado por ele. 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 Ué, eles não tem ulti. Vamos pôr esses dois na frente agora. Tá meio arriscado. Eu acho que eu levo... Dois aí. Ah, deu bom. Cada um desses vai untar um da frente. Só tem três. Eu acho que não levo o Gionet. Ah, tem mais um. Verdade. Uh oh. Uh oh. Vai, mata aqui, pelo amor de deus! Tá desde o primeiro round aí Matar um... Descobre Você ainda tem a Yuri? Deus! ... Desintosa Existiu... E é isso aí Não, eu to no primeiro do 7 Quinta do global Seis jogos, seis vitórias É isso aí galera Até a próxima